O PSVR 2 tem sido incógnita para a maioria dos gamers, principalmente para os donos do Playstation 5 que não sabem se vale a pena investir uma grana tão gigantesca a mais só para ter algumas features a mais no seu console, sabe? E eu tô aqui para elucidar tudo isso e para dar o meu ponto de vista mesmo alguns meses depois do lançamento desse neném. É a minha primeira vez tendo contato com realidade virtual, então eu vou contar absolutamente tudo para vocês nesse vídeo, exclusivamente falando sobre o PSVR 2 no Playstation 5, mesmo sabendo que ele já tem app pré-lançado para Steam e que ele vai vir com o adaptador eventualmente para a gente ligar no PC. Mas isso aí fica para outro vídeo, fala aí nos comentários se você quer saber mais sobre o PSVR 2 no PC, beleza? Caso você queira comprar algum dispositivo na Octoshop incluindo o PSVR 2, utiliza o cupom PABLIT, tem uns links aí na descrição, inclusive alguns outros cupons caso você queira tirar dúvida se vale mais a pena um cupom ou outro, alguns dão desconto, outros dão fete grátis, então fica aí de olho, olha os comentários e a descrição do vídeo que aí você tira a prova, beleza? Primeiro a gente precisa saber o que vem no kit, eu fiz um unboxing rápido aqui e o kit vem extremamente completo para você jogar, exceto pelo fato que ele precisa sim de um Playstation 5 para poder funcionar. Já falando de design e construção, o design dele é extremamente robusto e ele à primeira vista parece gigantesco e ele é mesmo, bem gigantesco, só que utilizando ele não parece tão pesado assim. Não adianta eu ficar falando de peso aqui porque o peso vai ser diferente para cada pessoa, não que vá mudar o peso, mas ele vai afetar de formas diferentes cada uma das pessoas. Cara, é engraçado que toda vez que eu olho para ele, eu vejo uma forma diferente de detalhe que os caras colocaram nele. Vou colocar aí na parte do design para vocês verem aos pouquinhos, mas tipo, as borrachas dele e a parte preta do DualSense do controle dele, eles tem o triângulo, quadrado, bola e X que tem no DualSense e na parte interna da aba do Playstation 5. É legal demais esses detalhes, a Sony realmente sabe fazer produtos com muita qualidade e aqui mano, não é diferente, tá? O PSVR-2 é um aparelho extremamente bem feito e com muita qualidade, os plásticos são de extrema qualidade, a forma que você puxa ele para poder encaixar na sua cabeça e a forma que você faz o ajuste para os seus olhos é muito prático e muito intuitivo. A primeira vez que eu peguei já foi muito simples, eu não pude utilizar ele tanto quanto eu queria por conta do tempo que a gente precisa ter para poder deixar tudo organizado, deixar o espaço livre, então eu não utilizei ele tanto quanto eu queria e é viciante jogar Babers nesse videogame aqui. Todos os controles são extremamente responsivos, a visão do jogo é muito boa, eu acho que mano, é uma resolução que eu não sei se daria para melhorar, sabe? Se tem como melhorar, obviamente tem que gastar muito dinheiro em cima disso aqui porque já é excelente para mim. As lentes deles são de muita qualidade, inclusive dá para colocar óculos, eu não tenho óculos aqui, então eu não utilizo óculos, eu não sei exatamente como ficaria para quem utiliza óculos porque assim, a questão da resolução, do foco, vai afetar bastante diferentes pessoas de formas diferentes, sabe? Então eu não tenho como passar essa ideia para vocês, mas segundo as especificações e pelo espaço que tem ali, dá facilmente para você colocar os óculos dentro do seu equipamento e utilizar normalmente com óculos mesmo. Os painéis dele tem resolução de 2K para cada olho, então você vai ter uma resolução extremamente eficiente, acredito eu que uma das melhores resoluções dos óculos VR atualmente. E tem a questão do refresh rate, ele tem mais de 90 FPS por painel, então ele vai funcionar muito bem para jogos muito rápidos, como é o exemplo do Beat Saber, que foi o jogo que eu mais joguei, eu joguei um pouco também do Resident Evil e joguei um pouco de outros jogos, tipo o de bateria lá, não foram os que eu mais gostei, na verdade eu viciei mesmo no Beat Saber e foi nele que eu joguei a maior parte do tempo. Eu inclusive gastei uma nota com o Beat Saber aqui, fica aí a informação e a dica, cuidado com o Beat Saber, ele vai fazer gastar todo o seu dinheiro do mês, mano. E eu não estou zoando, eu gastei pra caramba com o Beat Saber, na moral. A bateria dos controles, ela dura muito tempo, eu suspeito aqui que ela dura muito mais de 6 horas por gameplay, talvez 7, e serião, é muito tempo. A pegada desses controles também é muito boa e ele tem uma ergonomia e um formato que te deixa muito seguro de fazer qualquer coisa com ele, sabe? Ele tem essas hastezinhas, essas alças que vão te ajudar a proteger pra não voar o seu controle em qualquer lugar. A precisão de tudo isso é simplesmente perfeita, funciona tudo muito bem, exceto por uma questão, a construção dele não leva em consideração bateria, ou seja, ele só funciona via cabo, e ele só funciona via cabo USB-C, e tem uma questão muito meio que triste, assim, esse cabo não é removível, então você tem que tomar cuidado com esse cabo durante a utilização. É muito fácil você estar jogando aqui e simplesmente pisar no cabo, e todo mundo sabe que não é pra ficar pisando em cabo, não é pra ficar dobrando, enfim. Jogar no VR tem dessas coisas, você não tá enxergando, você vai pisar. Eu pisei várias vezes, fiquei bem triste por pisar no cabo toda hora, mas acontece, não tem o que fazer, mano. É aquele lance, tem que tomar o máximo possível de cuidado pra você não acabar danificando o seu equipamento, e danificando o cabo do seu equipamento e ficando sem utilizar ele por um tempo, só porque vai precisar fazer manutenção. Ah, outra coisa super importante, é extremamente importante que você tome cuidado quando você for mexer no próprio controle. Eu, pelo menos umas duas vezes, bati o controle nos óculos, e tipo, é inevitável. Assim, é simplesmente inevitável. Você até fica meio, caraca, eu bati a mão nos óculos? Ele é muito grande, mas eu acho que isso é necessário até mesmo, porque ele é feito pra todos os tipos de rostos, todos os tipos de cabeça, então ele realmente vai ser um pouco grande, jogando Beat Saber, às vezes o bloco vem muito perto na tua cara. Enfim, são informações, assim, de utilização no meio da apresentação, que eu acho que são pertinentes, são importantes, até mesmo pra cuidar da integridade do seu aparelho. Existem algumas capinhas que vendem no mercado também, confere lá no Octoshop se tem, tá? Que aí você protege ainda mais seu equipamento, beleza? Inclusive, acabei de derrubar meu controle aqui, inclusive, ó, eu não sei se dá pra ver daí, mas justamente por conta da porradinha que eu dei aqui, da... meio que arrastou, sabe? Ele ficou com uma espécie de um arranhado, eu vou tentar mostrar aí num vídeo específico, ele ficou com um arranhado aqui, né, das duas vezes que eu bati nele, ele ficou com um arranhado. É triste, é triste, eu fiquei bem triste, bem decepcionado, mas acontece, não tem o que fazer, sabe? Deixa eu pegar aqui meu controle, tadinho. Vamos lá. Inclusive, ainda falando um pouco sobre o ajuste, que sim, é bem intuitivo, existe uma rodinha que você vai utilizar pra ajustar a distância entre um olho e outro. Cada pessoa tem um tamanho de cabeça, tem diferentes espaços entre cada um dos seus olhos. Isso significa que você ajustando ali, você talvez não perca o foco da... Meu coelho tá no meu pé, mano. Vou mostrar pra vocês. Conheçam o Leopoldo, o meu coelho. E aí, também vai variar um pouco a distância que você coloca a lente do seu olho e a altura que você coloca a lente do seu olho. Você vai utilizar a tiara que fica em cima pra fazer esses ajustes. Não segura nos óculos, porque pode ser que quebre, porque ele fica só seguro em um plástico na parte de cima. Então, evita pra você não danificar seu aparelho. É bem interessante utilizar ele, por exemplo, com a câmera do Path Through. É uma câmera que você consegue ver o mundo em 3D. E o campo de visão e a distância é muito realista, assim. Você vai conseguir, por exemplo... Sabe quando você tá utilizando óculos escuros, que você simplesmente não sabe a distância que as coisas estão do seu olho, dos seus braços? Com isso aqui não acontece. É doideira. É uma visão em 3D muito bem feita. Você sabe exatamente, com o seu tato, a distância que o objeto tá. E você pode ir lá pegar tranquilamente, que você não vai, sei lá, bater a mão no bagulho sem saber se tá na distância certa. A distância que você tá vendo é a distância que vai estar da sua mão. E eu achei isso sensacional. Pensei que ia ser bem diferente, mas não. Foi bem bacana utilizar assim. Ah, dá pra assistir coisa nele também, utilizando ele ao invés da TV. Dá pra você jogar coisas utilizando ele ao invés da TV também. Então, é bem prático utilizar no dia a dia. Outra coisa super importante é que ele tem entrada P2, pra você colocar um fone de ouvido qualquer. E ele já vem com um fone de ouvido intra-auricular dentro da caixa. Tá bom? Você vai conseguir utilizar ele com um fone de ouvido, sem necessariamente utilizar o falante da sua TV. E você consegue ajustar dentro do sistema o volume desse fone de ouvido, pra você colocar ele mais alto, mais baixo. Pra mim, deveria ter no próprio fone uma forma de modificar o volume. Ou então no próprio headset, sabe? Mas é no sistema, você tem que ir lá nas configurações do VR e colocar lá dentro das configurações o volume que você quer. Outra coisa super importante é que você consegue utilizar qualquer fone de ouvido e não só o que vem na caixa. Se tiver um fone P2 que você conecta, inclusive over the ear, eu utilizei assim também um pouco. Vai funcionar bem, vai funcionar bacana. E talvez pra algumas pessoas seja melhor utilizar dessa forma, beleza? Espero em breve conseguir testar mais alguns jogos com esse neném aqui. Vou tentar utilizar mais vezes, vou tentar ainda fazer mais um vídeo sobre ele. Se vocês querem saber mais sobre o PSVR 2, inclusive no PC, falem aí nos comentários. E eu vou tentar trazer pra vocês o quanto antes, beleza? Se eu recomendo, cara, pra mim foi uma grata surpresa. Vamos pra conclusão do vídeo no geral, tá? Eu achei que o aparelho em si, ele meio que carece de bons, grandes jogos. Ele carece de um pouco mais de liberdade das pessoas colocarem mais jogos, mais coisas dentro da PSN. Se bem que, talvez eu não tenha o poder financeiro suficiente pra poder chegar a todos os jogos que são mais bacanas. Talvez seja isso. E talvez eu tenha ficado limitado aos jogos que eu consigo ter acesso aqui com mais facilidade. Talvez pra você seja diferente, pra cada pessoa vai ser diferente essa experiência com relação aos jogos. E não é mentira dizer que tem muitos jogos sim, a lista é gigante. Mas quando você vai ver, por exemplo, a lista de jogos que tem pra PC é muito pouco. E talvez por isso, ele funcionando no PC, o leque vai se abrir exponencialmente. Vai ficar muito mais legal ter um PSVR 2 a partir do momento que ele estiver sendo ligado no PC, tá? Vou tentar jogar aqui o Horizon. Vou tentar jogar o Forza nele também. Então, o Forza, Gran Turismo. O Forza é do Xbox. Inclusive, tem alguns outros produtos aqui que eu quero testar e mostrar pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Comenta aí embaixo PSVR 2 pra gente engajar esse canal cada vez mais. Valeu! Eu sou o Pablito e espero que eu veja vocês num próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!